Eu te amo demais, não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo Consigo te esquecer, eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto, quando eu deito em minha cama Só falta você Só falta você